Se você já estuda a lei da atração, certamente você já ouviu falar na técnica dos 17 segundos ensinada pelo Zabra. Esta técnica diz, basicamente, que ao focar num pensamento por 17 segundos, você atrairá outro pensamento na mesma frequência e a cada 17 segundos, você estará mais perto de manifestar qualquer coisa. Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração, e hoje eu te apresento outra forma de você tirar ainda mais proveito da técnica dos 17 segundos e ver a mágica acontecer. Antes, é importante que você expresse a sua gratidão pelo nosso trabalho e você só precisa clicar no like e deixar um gostei neste vídeo. E se você quer ser avisado sempre que a gente postar um conteúdo como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Para entender o poder da técnica dos 17 segundos, você precisa compreender que tudo neste universo é energia. Isso significa que essa energia pode ser mudada instantaneamente, como num passe de mágica. Como dissemos antes, a técnica dos 17 segundos foi ensinada pelo Zabra, um conjunto de seres espirituais que conversa com a autora Esther Hicks. Os Zabra ensinam sobre este mundo e o primeiro ensinamento é que vivemos num universo de vibração. Toda a energia vibra. A lei da atração é uma lei que está submetida à lei da vibração. A lei da atração nada mais é do que o elemento que une e aproxima tudo que tem a mesma vibração, a mesma frequência. A lei da vibração diz que tudo é energia se movendo em uma diferente velocidade, amplitude ou densidade de vibração. Assim, a lei da atração conecta tudo o que tem a mesma vibração. A lei da atração vai criar algo quando a vibração for clara, sem ruídos. O que cria a sua vibração enquanto ser humano são os seus pensamentos, suas crenças, suas palavras, suas intenções, sua percepção e, claro, as suas emoções diante disso tudo. A sua vibração pode ser mudada instantaneamente, mas a sua harmonização com essa nova vibração começa em 17 segundos. Ao final destes 17 segundos, mais vibração da mesma será atraída por você. Após 17 segundos, você estará na posição de atrair algo pela lei da atração. Entenda mais uma vez, você pode mudar a sua vibração instantaneamente. Se mantiver a vibração elevada por 17 segundos, você estará no lugar certo para começar a atrair qualquer coisa em sua vida. Com mais 17 segundos, isso será ainda mais poderoso e depois mais 17 segundos e mais 17 segundos até chegar em 68 segundos. Em resumo, é você focando no que deseja atrair com a lei da atração por 17 segundos, ampliando o pensamento por mais 17 segundos, então você continua a visualizar a vida que quer por mais 17 segundos e, por fim, 17 segundos de pensamento positivo e você chega ao ponto de emissão do desejo, o que acontece em 68 segundos. Portanto, antes de começar a técnica dos 17 segundos, você deve decidir ampliar a sua vibração, porque ao contemplar os 17 segundos pensando em seu desejo, a sua vibração já estará ampliada e as chances de manifestar instantaneamente são enormes. Então faça dessa forma. Diga Eu decido ser feliz agora. Eu decido entrar no vórtice da atração dos meus desejos. Eu sei que mereço experimentar uma vida plena e próspera. Eu me sinto bem por saber que Deus cuida de mim e me dá de volta aquilo que eu vibro. Eu sei que posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser e eu aprecio esta habilidade. Ao terminar de dizer essas palavras com verdade e sentimento, você perceberá que a sua vibração estará mais elevada do que quando você começou. Agora é hora de fazer a técnica dos 17 segundos. Comece pensando no que você quer atrair. Mantenha o pensamento. Mantenha-se visualizando a sua vida com isso que você quer atrair. E ao completar 68 segundos, o seu pedido será enviado ao universo com poder de manifestação. E nós lembramos que se você quiser se aprofundar ainda mais na manifestação dos seus desejos e entender profundamente como a lei da atração funciona, você precisa conhecer o método alfa, o nosso curso da lei da atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou desta explicação sobre como fazer a mágica acontecer em 17 segundos, clique no like e deixe um gostei. Se você quer continuar a entender como a lei da atração funciona, então se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração. Todas as semanas com conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.